Ao longo de toda a avenida T63 do setor Pedro Ludovico ao Parque Anhanguera, existe a faixa exclusiva para ônibus. E não é raro flagrar motoristas de carros trafegando por ela. Para ganhar tempo, eles vão na faixa de ônibus mesmo, entendeu? Agora eu não, eu sou motorista profissional só quando necessário. Ela foi implantada justamente para dar mais fluidez ao trânsito. Ao usar a faixa exclusiva, os carros atrapalham os ônibus. A multa por rodar na faixa de ônibus é de 295 reais. Infração gravíssima, rende 7 pontos na carteira. E só este ano foram aplicadas mais de 65 mil multas dessas, todas flagradas pelas câmeras. Os corredores da T63, da avenida 85 e da avenida Universitária são monitorados. As câmeras também estão sendo instaladas na avenida T9 e na T7. Para não ser multado, o motorista só deve acessar a faixa bem perto de fazer a conversão. Não tem uma marcação na pista e nem um tempo limite para trafegar por ela. Ele deve acessar respeitando a sinalização de solo, aonde tem as faixas seccionadas, para evitar algum sinistro de trânsito e transitar no quarteirão, aonde ele fará a conversão à direita. Fora isso, ele pode acionar o laço que vai registrar a infração por transitar em faixa exclusiva de ônibus.